Olá, eu sou Letícia Leite. E eu sou Cristian Ariu. E você está ouvindo o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Com menos de uma semana de intervalo, o governo voltou a atacar os povos indígenas. Na semana passada, a gente falou que o chefe de Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, publicou em suas redes sociais uma grave acusação contra o movimento indígena. Ele disse que a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, ao fazer críticas ao governo, comete crime de lesa pátria. Lesa pátria significa atentado ou crime contra a pátria. É uma honra abrir essa Assembleia com os representantes de nações soberanas. Nesta semana, Bolsonaro usou o espaço do Brasil na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, para negar sua responsabilidade na morte de mais de 140 mil brasileiros por Covid-19 e ainda culpar os povos indígenas pelo fogo que consome a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Convidamos o Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, para comentar essa e outras mentiras que o presidente disse na ONU. Cláudio Ângelo é um dos mais importantes jornalistas de ciência no Brasil. Ganhou um dos principais prêmios literários com um livro que ele escreveu sobre mudanças climáticas, chamado Espiral da Morte. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. As florestas na Amazônia hoje pegam fogo, sim, e pegam mais fogo ainda quando, evidentemente, elas são desmatadas por quadrilhas de grileiros para botar pasto. E não são os índios. As queimadas, no ano passado, teve um estudo do IPAM, que mostrou que só 7% de todas as queimadas feitas no ano passado tiveram origem em terras indígenas. E, mesmo assim, a gente não consegue saber quem fez, quem botou esse fogo nessas terras indígenas, porque as terras indígenas foram, como vocês sabem, muito invadidas ao longo do governo Bolsonaro. A gente selecionou outro trecho em que Bolsonaro comenta o que tem sido feito para combater as queimadas ilegais que viraram manchetes em todo o mundo. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Outra mentira de Bolsonaro, né? Os focos não estão sendo combatidos com nenhum rigor e com nenhuma determinação. Vamos lembrar aí que o Exército está na Amazônia desde maio e o número de queimadas na Amazônia aumentou nesse período em que o Exército está em tese, né? Suponhamos que o Exército esteja trabalhando, mas o Exército não conseguiu, se é que está fazendo alguma coisa, não conseguiu dar conta dos focos de queimada na Amazônia. Quer dizer, o Exército foi deslocado para a Amazônia para isso, para combater queimadas, evitar queimadas, e as queimadas aumentaram. Depois de dizer que a Amazônia não queima, que quando tem incêndio a culpa é dos povos indígenas e que seu governo não tolera crime ambiental, Bolsonaro ainda disse isso aqui, olha só. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. É outra mentira. O Brasil, na verdade, é líder em destruição de florestas tropicais. Só no ano passado, o país desmatou, somando a Amazônia e o Cerrado, 17 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa. Isso dá meia Bélgica, né? O território da Bélgica tem mais ou menos 30 mil quilômetros quadrados. Então, o Brasil, em um ano, desmatou meia Bélgica. Dois terços de toda a perda de florestas tropicais verificada ao longo da última década aconteceu no Brasil. A gente nem sempre foi mal comportado assim. A gente criou, desde os anos 90, a gente tem criado muitas unidades de conservação, demarcado muitas terras indígenas, e, entre 2005 e 2012, a gente teve uma queda muito grande nas taxas de desmatamento na Amazônia. Infelizmente, isso começou a acabar com a aprovação do novo Código Florestal em 2012 e o desmatamento acelerou para taxas que a gente não via há mais de uma década, desde 2008, pelo menos, para taxas acima dos 10 mil quilômetros quadrados por ano só na Amazônia. Então, tudo que a gente ganhou foi perdido em muito pouco tempo de governo Bolsonaro, nessa liderança sobre florestas. Obrigado, Claudio Ângel, pela checagem das fake news ditas pelo presidente na Assembleia Geral da ONU. Em 15 minutos de discurso, Bolsonaro disse muitas outras afirmações falsas. O Claudio elencou várias delas no site fakebook.eco.br. O link você encontra na descrição do nosso episódio no Spotify. Vota aparente. O copiou nas eleições de 2020. Falta pouco para os brasileiros irem às urnas para eleger seus prefeitos e vereadores. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o Congresso Nacional adiou as eleições de outubro para novembro. O primeiro turno das eleições vai acontecer em 15 de novembro e o segundo, no dia 29 de novembro. Nas próximas semanas, o copiou vai tirar dúvida dos parentes sobre o processo eleitoral no quadro Professor Santilli Responde. E quem mandou pergunta hoje para o copiou foi o professor Eliel Benites. Eu sou o professor Eliel Benites, indígena Guarani Kaiowá. Sou professor indígena aqui no Mato do Sul, na região de Dourados. Resido atualmente em Carapó, aldeia chamada Teicuê. E a dúvida principal do pessoal que estão fazendo a organização da campanha eleitoral é por que hoje, nesse 2020, muitos candidatos no mesmo partido. Parece que mudou toda uma regra para essa eleição e o pessoal está tendo muita dúvida em relação a isso. Porque em cada partido existem muitos candidatos. Então, essa é a grande dúvida do pessoal aqui na nossa aldeia. Obrigado, grande abraço. Eliel, essas serão as primeiras eleições em que não serão permitidas coligações nas eleições proporcionais. Que, no caso, serão as eleições para vereadores. As coligações entre partidos continuam sendo permitidas nas majoritárias. Eleições para prefeito e para vice-prefeito, no caso. Mas não mais para as eleições proporcionais, que são as eleições para vereadores. Isso significa que cada partido que quiser concorrer vai ter que concorrer com chapa própria. E alcançar o quociente eleitoral, que é o número mínimo de votos que um partido tem que ter, para conseguir, pelo menos, uma cadeira. Então, é por isso que os partidos estão lançando mão desse expediente, de lançar um monte de candidatos, para tentar somar os votos suficientes para atingir o quociente eleitoral. Senão, eles vão ficar sem nenhuma representação nas câmaras municipais. E como é calculado o quociente eleitoral, professor Santilli? O quociente eleitoral, ele é calculado fazendo a divisão do total de votos válidos para vereador, pelo número de cadeiras que tem na Câmara Municipal daquele município. Então, vamos lá. A gente tem que somar os votos de todos os candidatos a vereador, de todos os partidos, mais os votos dados para vereador na legenda dos partidos, para chegar ao total dos votos válidos. E o número de cadeiras varia segundo o tamanho do município. Então, a gente sabe, de antemão, quantas cadeiras estão em disputa em cada município, mas a gente só vai saber o total dos votos válidos depois da apuração. Mas se você quiser ter uma ideia de quantos serão os votos necessários para se atingir o quociente eleitoral na sua cidade, você pode consultar os resultados das últimas eleições para saber, em 2016, quanto foi esse quociente eleitoral. Claro que nessa eleição não vai ser exatamente o mesmo número, mas dá para você ter uma noção do total de votos que será necessário cada partido alcançar para garantir pelo menos uma cadeira na Câmara Municipal. Vota parente, o Copiou, nas eleições de 2020. Tem dúvidas sobre as eleições? Manda aqui para a gente, para o WhatsApp do Copiou, ou pelas nossas redes sociais no Twitter, no Instagram e no Facebook. Hoje é sexta-feira, 25 de setembro, eu sou Letícia Leite. E eu sou Cristian Wariú, e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou tem produção de Gilmar Terena, a edição de áudio é do Cristian Wariú, as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena, e a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiou Parente! 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 Obrigado.